Bom dia pessoal, nessa segunda aula vou apresentar para vocês como que funciona o cálculo lógico que é feito na tabela de repasse para ao chegar um pacote, um determinado endereço IP, o roteador possa repassar esse pacote para a interface correta. Bom, fiz um exemplo aqui, apresentei em CDR aqui cada uma das configurações de IP das interfaces, então 201-30-00 com uma máscara 23 em CDR, interface 0, 201-30-2-0 também máscara 23, interface 1, 201-30-128-0 com máscara 27. Os daí na interface 2, eu tenho uma rota padrão estabelecida aí na interface 3, então vai chegar no roteador, dois pacotes com seguintes IPs de destino, qual interface os pacotes podem ser repassados? Então o primeiro pacote aí que vai ter o destino 201-30-05 e o segundo pacote 201-30-128-45. Não achem que só de olhar assim visualmente os senhores de repente possam saber aí quais são as interfaces de destino de cada um desses pacotes. Muita atenção e óbvio que será cobrado nas avaliações é que você faça de fato o que foi planejado aí e que prove sobre o cálculo lógico que é feito, que eu vou estar apresentando aqui agora nessa videoaula. Lembrando que os coteadores fazem esse cálculo para fazer o repasse dos pacotes, assim que chega um pacote novo na sua interface, na sua fila, é feito exatamente este cálculo. Tá ok? Bom, vamos lá então. O primeiro passo é eu transformar esses números em endereços binários, porque serão os endereços que a gente vai tratar. Então, interface zero, vou estar representando aqui o endereço de rede, vamos transformar ele então em número binário. Então vamos colocar o 201 aqui, utilizando aí a técnica das divisões sucessivas. 201 dividido por 2 é 100, mais 1, que é o resto. Aí eu tenho 100 dividido por 2 é igual a 50. 50 vezes 2 é 100, mais 0, que é o resto. 50, vou colocar um debaixo do outro aqui. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 vezes 2 é 50, mais 0, pois não há resto. 25 dividido por 2 é igual a 6. com o resto 0, 6. Vou colocar um debaixo do outro aqui. Dividido por 2 é igual a 3. Com o resto 0, é 3. Dividido por 2 é igual a 1. Com o resto 1. 1 vezes 2. 2 para 3, 1. 1 dividido por 2 é igual a 0. Lembrando que eu tenho que chegar até o final da minha divisão, ou seja, eu tenho que fazer aqui o resultado ser efetivamente 0. Mesmo que o valor que eu for dividir não caiba no 2, eu coloco, represento como 0 aqui e boto o resto do resto aqui. Então o resultado, sempre de baixo para cima, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos ver quantos bits tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, já tem 8 bits. Então não preciso fazer nenhuma operação, mas se tivesse menos de 8, eu teria que completar a esquerda esse número aqui. 30. 30 deve ocorrer isso que eu acabei de comentar. Vamos lá. 30 dividido por 2 é igual a 15. Com o resto 0. 15 dividido por 2 é igual a 7. 7 vezes 2, 14. Com o resto 1. 7, vou ficar de baixo, dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. Com o resto 1. 3 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes 2, 3. Com o resto 1. 1 dividido por 2 é igual a 0. Com o resto 1. Bom, então eu tenho a resposta aqui. 1, 1, 1, 1, 0. Entretanto, eu tenho quantos bits? 1, 2, 3, 4, 5 bits. Então eu tenho que completar. 5, 6, 7, 8. Sempre completando a esquerda. Porque o cálculo lógico que é feito é com números bits. E esse 0 aqui vai ter uma representatividade muito interessante. O 30 aqui. 0, 0 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O endereço de máscara da interface 0, eu vou ter 23. Então são 23 uns representando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 3, 9, 3, 1, 3, 2. Então observem aí que essa máscara é 23. Então eu permito variar 1 bit. Os demais eu não permito variar. Apenas para estabelecer aqui, essa máscara aqui, ela permite a variação de 1 bit. E esse bit aqui é 2 elevado a 0, que dá 1 mais o 0, 2. Ou seja, eu vou poder variar de 0 a 1. Serve inclusive que a próxima interface aqui já é a interface 2. Então o meu endereço de broadcast, se eu poderia estabelecer aqui, iria ficar 230, 1, 255. Seria o meu último endereço utilizável com essa máscara aqui. Então, por ser, eu vou variar apenas duas posições aqui. Que é 2 elevado a 0, 1 mais o 0, eu tenho 2. Então 0 e 1 que vão variar. Aqui, perfeito. Em outra videoaula eu estou explicando como que faz esse cálculo. Acessem. Bom, vamos lá. O 201 é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. Eu só vou copiar. Aí eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. É 201, ok. 30, ok. Aqui eu tenho 2. Então eu vou alterar um bitzinho aqui. É 2 elevado a 1. O mouse não está permitindo selecionar. Então 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2. Então esse valor aqui é o 2. Lembrando daquela brincadeira. Existem apenas 10 pessoas que entendem os números binários. As que entendem, as que não entendem. Então, ou seja, eu tenho 2 aqui. Beleza. E o 0 aqui, a máscara, exatamente a mesma coisa. Beleza. Vamos para a interface 2 aqui. Vamos construir ela. Então é quase a mesma coisa, só que aqui eu tenho 128. Vou até repetir. Vamos estabelecer aqui. Dar um ctrl-c, ctrl-v. Aqui vamos colocar 0. O 128, pessoal, é esse bitzinho aqui. Porque é o 2 elevado a 6. Perdão, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, de fato, é 128. Aí eu tenho esse valor aqui. Entretanto, a minha máscara é 27. Aqui eu tenho 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31. 30 e 2. Bom. Essa representação aqui, a representação binária. Vamos colocar aqui como se fosse um pouco de baixo. É a representação binária das minhas interfaces. Interface 0, interface 1. Aqui só me alterando. Interface 2. Agora, eu tenho também interface 3. Que eu vou colocar aqui. Como se é uma interface padrão. Não tem uma representatividade binária. Essa interface. Bom. Desenvolvimento do pacote 1. Desenvolvimento do pacote 1 que está aqui. Desenvolvimento do pacote 1. Eu vou transformar esse número aqui em binário. Fazer um end lógico com um endereço de máscara. E esse resultado dessa operação lógica tem que dar o endereço de rede. Se der, ele vai para essa interface. Se não der, eu tento com o próximo e assim sucessivamente. Até, caso não dê em nenhum, eu vou para a rota padrão. Bom. Então, vamos ver esse pacote aí. 201, 30, 0, 5. Visualmente, assim, está parecendo que vai para a interface 0. Vamos provar se isso realmente é realidade. Que é o que vai ser cobrado na prova. Tem que provar. Então, vou pegar esse número aqui, que é exatamente igual. 201 aqui, 30, está aqui, o 0, está aqui, e o 5. Eu vou estar estabelecendo ele aqui. Qualquer dúvida que possa ter, só fazer as operações. 5 dividido por 2, 2, 2 vezes 2, 4, mais 1. É 2 dividido por 2, vai dar 1, 2, 1 vezes 2, 2, com o resto 0. É 1 dividido por 2, vai dar 0, com mais 1. Então, a minha representatividade, qual que é? Vai ser 1, 0, 1. Tem 3. 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho o bit 4, mais o bit 1, 5. Beleza, é exatamente isso que eu estou precisando, que eu vou alterar aqui, exatamente nessa posição. Então, eu tenho 201 aqui, 30 aqui, 0 aqui, e 5 aqui. Exatamente esse endereço IP. Aí eu vou fazer passo a passo. E aí eu vou estabelecer aqui para vocês identificarem. Vou fazer o end com a interface 0. O end com a interface 0, eu vou ter que fazer o quê? Rodar melhor. Vamos organizar aqui melhor. Aqui com o pacote 1. Então, eu vou colocar 1, 2 pontos aqui. E aí eu vou realizar aqui o end 0. End 0. Vou colocar aqui o end 0. R end 0. Ou seja, a resposta do end 0. Aqui é o endereço de P, que de fato chegou. Vamos fazer essa representatividade aqui. Talvez seja melhor mesmo. Então, aqui eu vou colocar assim. IP destino para o end 0. Vou colocar a máscara interface 0 para o end 0. E aqui eu vou colocar a resposta do end 0. Perfeito. Vamos lá, então. Lembrando que eu tenho que fazer a máscara da interface 0. A interface 0 é 23. A máscara. E aí eu só vou botar essa representatividade aqui. E aí eu começo a fazer o end log. 1 com 1, 1. 1 com 1, 1. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0. 1 com 1, 1. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0. 1 com 1, 1. Observem que quando eu tenho a máscara 1, ele simplesmente repete o endereço que está aqui colocado em primeiro lugar. Que no caso aqui é o endereço de IP destino do pacote chego. Então, vamos lá. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Bom. E aí eu faço a verificação. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom. Novamente faço a verificação. 0, 0, 0, 0, 0, 1 com 0, 0, 0, 0, 0. Observem que a resposta que me foi atribuída é igual o endereço de rede da interface 0. Nesse caso, então, o pacote é enviado para a interface 0. Vou utilizar o termo correto. É repassado para a interface 0. Já encontramos a resposta. Eu não encontro a resposta e eu sequer preciso continuar o desenvolvimento. O pacote vai ser repassado mesmo Vamos agora fazer então O pacote 2 Aí vou utilizar aqui O mesmo artifício Vamos lá IP Destino para interface 0 E aí a gente pode até representar Eu tenho 201, 30, 128, 45 Então 201 Eu sei que é esse valor aqui Vou copiar O 30 Eu sei que é esse Valor aqui Vejam que eu reaproveito muito dos dados O 128 É só eu pegar Esse valor aqui E agora eu preciso Transformar o 45 Não seja por isso Só vir aqui 45 Dividido por 2 É igual a 22 22 vezes 2 44 Mais 1 Que é o resto 22 Dividido por 2 É igual a 11 11 vezes 2 22 Com o resto 0 11 Dividido por 2 É igual a 5 5 vezes 2 10 Com o resto 1 5 5 5 Dividido por 2 É igual a 5 5 Dividido por 2 É igual a 2 2 vezes 2 4 Com o resto 1 É 2 É 2 É 2 Dividido por 2 É igual a 1 1 vezes 2 2 Com o resto 0 É 1 Dividido por 2 É igual a 0 Com o resto 1 Com o resto 1 Então 45 Eu tenho essa representatividade 1 0 1 1 0 Vamos ver quantos números 1 2 3 4 5 6 Completando por mais 2 Eu tenho 45 Aqui Descrito Então 45 Então Esse P aqui O que eu tenho? Eu vou ter o seguinte 201 30 128 45 Eu tenho que fazer o end lógico Com a máscara Da interface 0 End 0 A máscara da interface 0 É a máscara 23 Que é essa daqui A resposta End 0 É igual É Vamos fazer o end lógico Com essa interface Lembrando Que A resposta Descende lógico Tem que ser igual Ao endereço de rede Da interface 0 Nesse caso aqui Senão Eu passo para a próxima Então vamos lá 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Veja que por enquanto Está igual Aqui Com Aqui Aqui Com Aqui Por enquanto Está ok Vamos para o próximo 1 0 0 0 0 0 0 Observem que aqui No terceiro octeto Eu já não tenho Um valor igual Na primeira interface Quando isso ocorre Ou seja Eu Não vai para a interface 0 O pacote Não é Repassado Para a interface 0 Conforme esperado Inclusive Né Tá ok Próximo passo Então É ir Para a interface 1 Fazer a mesma Operação Vou dar um Ctrl C Aqui E ainda estou No pacote 2 O pacote 2 ainda não foi decidido Para onde vai Então aqui Vamos colocar 1 aqui 1 aqui E 1 aqui O endereço de destino Vai continuar sendo o mesmo É o 201 30 128 45 Que é esse daqui Agora a máscara Nesse caso Continua a mesma Porque a máscara Da segunda interface Também é 23 Né E aí Eu vou ter Exatamente A mesma resposta Que eu vou estar Estabelecendo aqui Observem pessoal Que essa resposta É totalmente Diferente também Com o endereço De rede Da interface 1 Né Então O pacote O pacote Não é repassado Para a interface 1 Vou fazer A mesma coisa Que aí Eu vou testar Com a interface 2 E aí Muita gente Vai achar Que vai para a interface 2 Mas vamos ver Para onde que vai Esse camarada aqui O IP Continua a mesma coisa A máscara Agora Muda Que a máscara Da interface 2 É 27 Então vou pegar A máscara Da interface 2 Que é 27 E vou colocar Ela Aqui É Oh Perdão pessoal Aqui que eu vou colocar Aqui que eu vou colocar Aqui é a minha resposta Que eu vou estar estabelecendo Ela aqui Correto Bom Agora eu vou fazer Um end lógico Para ver se Vai bater com o endereço De rede Da interface 2 Que é esse endereço aqui Então vamos lá Um 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 Zero 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 Por enquanto está ok Beleza Zero 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 Um 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 Zero Por enquanto Está ok também. 1 0 0 0 0 0 0. Por enquanto está ok também. E aí vamos lá para o próximo aqui. 0 0 1 com 1. 1 0 0 0 0 0. Agora, a resposta do último octeto, veja que já não bate aqui com a interface 2. Significa que o pacote também não é repassado para a interface 2. Se não for repassado para a interface 0 1 2, então só nos resta ele ser enviado para a interface 3. Então aí o pacote 2 vai ser enviado para o pacote repassado para a interface padrão. Agora vamos observar o porquê que esse pacote 2 vai para a interface padrão e não para a interface 2, que talvez daria um indicativo que ele iria. Veja que a interface 2 eu tenho 201 30 128 0 com máscara 27 e o endereço de IP é 201 30 128 45. Observem pessoal que a máscara é 27. Se a máscara é 27, ela vai me dar somente esses últimos bits aqui para variar o endereço. 1, 2, 3, 4, 5. Se os senhores fizerem um cálculo e identificar quantos endereços IPs essa máscara vai disponibilizar, os senhores vão ver que vão disponibilizar 32 endereços IPs. Lembrando que tem uma videoaula mostrando isso. Ou seja, eu vou poder variar então de 0 a 31 aqui. Eu enviei um IP 45 que não está nesse range aqui da interface 2. Por isso que ele não entrou na interface 2 como talvez visualmente pudesse achar que ele iria entrar. Espero que os senhores, as senhoritas e as senhoras possam ter observado com atenção essa videoaula que possa contribuir aí para o aprendizado de como os roteadores funcionam com relação à tabela de repasse. Importante conceito aí da camada de IP das redes de computadores. Um grande abraço e até a próxima.